Gente, provavelmente hoje vai reabrir as inscrições para o Big Brother Brasil 24. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra ajudar você que quer muito entrar. Então segue essas dicas porque são extremamente importantes. Eu tô fazendo pra você mesmo, eu parei minha vida pra fazer pra vocês. Então vamos lá, primeira coisa, você tem que usar o momento que você tem, os minutos que você tem pra falar sobre você, as suas características, as suas qualidades, seus defeitos, mas se você não fala de que forma as tuas características vão ser utilizadas dentro do jogo, fica muito difícil pra quem tá avaliando saber se você de fato é um perfil bom ou não para o Big Brother. Por exemplo, vou dar o primeiro exemplo. Vamos dizer que eu sou muito explosivo. Eu ser explosivo em si, por si só, não é uma característica para o Big Brother. Mas, por exemplo, eu sou explosivo. Então no jogo da Discord, se alguém vier me atacar, me apontar, eu vou ficar com raiva, vou dar um baile, vou dar uma desculebação. Vamos falar que você é uma pessoa muito calma, muito analítica. Então, como eu sou muito analítico, se alguém tá falando alguma coisa ou entrando em contradição, facilmente eu vou entender isso e vou jogar na cara da pessoa que a pessoa tá mentindo, tá entrando em contradição. Eles querem saber, por exemplo, se você vai se edificar na festa, se você não vai, se você vai ganhar prova, se você não vai. Então você pode falar o seguinte. Nas provas de resistência, acredito que eu vou ter muita facilidade porque eu vou pra academia, eu tenho um condicionamento físico, eu tenho resistência, eu sou muito focado no que eu quero, eu tenho facilidade, mas eu não. A prova de resistência vai ser horrível, eu não vou ganhar, mas ao mesmo tempo que eu não ganho a prova de resistência, eu vou ganhar a prova de agilidade, eu vou ganhar a prova de intuição, eu vou... sei lá. Então eles querem que você fale do jogo, que você mostre o teu conhecimento do programa, do jogo e de que forma as suas características podem dar match com o programa. Uma das coisas que não pode, zoada no final do canto. O pessoal do Big Brother quer ouvir você, quer saber quem você é, não ouve os barulhos ao seu redor. Uma outra coisa também, todo mundo fala assim, eu vou entrar, vou dar audiência pro programa. O programa não quer a sua audiência, o programa quer a sua personalidade, a audiência vai acontecer de acordo com a conexão do público com você. Então não queira se vender dessa forma. Um outro ponto, mostre que o programa sem você não vai ser o mesmo. Diga assim, eu sou o único. Por que você é o único? Você acredita mesmo nisso? No meu ano eu falei assim, olha, eu sou um acadêmico, sou uma bicha, sou religiosa, sou várias coisas que você não encontra em nenhuma outra pessoa, pelas características que são muito ímpar dentro de mim. Então eu sou um personagem que todo mundo vai querer entender. Quem é esse? E automaticamente chama a atenção deles quando você fala isso. Então acreditem em vocês e falam, olha, eu sou o único por isso, por aquilo, alguma mania que vocês tenham. Você gera uma curiosidade, porque eles querem saber de que forma essa sua mania vai fazer dentro do programa. Só que ninguém sabe se é da maneira legal, da maneira chata, se vai dar briga ou não. E você tem que aguçar isso. Outra coisa que você tem que fazer é separar as histórias da sua vida. Que, por exemplo, você consegue fazer paralelos com o Big Brother. Quando eu entrei, eu falei da minha luta pra conseguir PhD, PhD, pra estudar, pra fazer doutoral, pra fazer mestrado, pra fazer graduação, eu na religião, as brigas que eu tive na minha vida, a luta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você pega uma situação real e mostra pra ele, olha, eu sou explosivo, eu não guardo papo na língua, eu não tenho medo de ninguém. Quer um exemplo? Quando eu tava tal dia lá pegando ônibus, uma pessoa fez isso e isso comigo, eu até logo chegou, eu falei, minha querida, doida? Porque comigo é assim, você tem que se jogar, ser sincero. Pega as experiências que você tem, que você acredita que, mais facilmente, retrata a sua personalidade e coloca nesse vídeo. Mas eu vou falar cinco minutos, não importa. Se forem cinco minutos, super atrativos, super legais, coesos, que faça com que a produção queira conhecer mais sobre você, tá tudo certo. Então, prepare esse vídeo, coloca tudo, se conheça, se pesquise, entenda, faça toda uma análise sobre quem você é, o que você é e por que você é diferenciado. Fez isso? Olha, coloca tudo isso no vídeo, pega um lugar com bom áudio, uma boa luz, eles querem ver você, não faz edição, pelo amor do senhor, se tu fizer edição, ai senhor misericórdia, não faça edição, gente, eles não querem edição, eles querem você, eles querem ver você, a sua personalidade, as suas características, faça um vídeo, desabafo, fale o que vocês quiserem falar, se tiver algum trauma, alguma raiva, alguma revolta, fala, 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 fala. E é isso, boa sorte para todo mundo. Uau!